Salve, salve galera do Central Acaquês, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e você já acessou o link que está na descrição da loja online Fights for Nerds, que traz esta camiseta, entre outras, como esta aqui que eu já utilizei, do I'm Not Surprised, Motherfucker, do Nick Fury e também do Nick Dias. É um lutador do UFC que ele fala isso também, I'm Not Surprised, Motherfucker. Tem aqui esta do Capitão América, que eu achei fera demais, até minha esposa gostou, falou, nossa que linda essa camisa. Tem aqui alguns dados do Steve Rogers, idade, altura, peso e tal. Você consegue achar este e outros materiais como bonés, canecas, hash guard, para quem treina jiu-jitsu, gosta de utilizar uma camiseta. Você vai achar no link que está na descrição com cupom de desconto de 10%, Central 10, só colocar ali que você vai ganhar esse descontinho. E o frete grátis para Rio de Janeiro e São Paulo, parcelamento em até 3 vezes. Então dá uma acessada ali, o link que está na descrição, galera, e confira os materiais da Fights for Nerds. Vamos aqui então aos quadrinhos que chegaram no decorrer das semanas. Muitas comprinhas feitas nas promoções que rolaram aí na Amazon. Eu realmente aproveitei essa promoção, tinha alguns materiais que eu já estava de olho há algum tempo. Então se você for fazer também suas comprinhas, faça pelos links do canal Central HQ, que também está na descrição. Começando aqui com dois lançamentos da editora Mythos. Capitão Stone, o que aconteceu com o Capitão Stone? Material do selo Prime Edition, com o Liam Sharp e Cristina McComarck. O Liam Sharp foi o desenhista do início da fase da Mulher Maravilha, no renascimento da DC. Os roteiros do Greg Hooker, ele fazia a passagem que se passava nos dias atuais da personagem. É um artista que particularmente eu achei que melhorou bastante. Eu dei uma folhada aqui, ele faz um estilo artístico bem diferente. Ora mais padrão do que ele costuma fazer para as comics americanas. E ora alguns experimentalismos até mesmo. Então vamos ver aqui se essa edição realmente vale a pena. É Prime Edition da Mythos. O próximo material eu já li e vai ter resenha específica. E que material legal galera! Isso aqui daria um filme. Eu estou falando de Blue Note, os últimos dias da Lei Seca. Material europeu, lançado pela editora Mythos. Acabamento gráfico top. É do selo Gold Edition. Galera, uma história fenomenal envolvendo um pugilista, bem como um guitarrista. É uma história que se passa aí no final da Lei Seca dos Estados Unidos. Então tem aquele lance das apostas, os resultados combinados do boxe. Os locais onde fazia o contrabando de bebida para um público muito seleto. E aí o guitarrista ia lá fazer seu show. Um cara realmente muito talentoso. É uma história muito, muito legal galera. Já adianto para vocês que é uma publicação top. E vamos dando continuidade aqui para Cinema Purgatório. Publicação da editora Panini Comics. É um material do Alan Moore junto com outros artistas bem gabaritados. Nós temos aqui o Max Brooks, temos Kiro Gillen, Garfienes, Christos Cage, entre outros. Eu pretendo resenhar em breve esse material aqui. Bom, agora vamos para a Marvel Comics. O único material dessa pilha aqui, que é Deadpool Clássico Vol. 9. Deudade Fatal. Já está aqui nas edições 38 e 45 com um crossover com a revista do Pantera Negra. Eu ainda estou com a leitura tanto atrasada do Deadpool. E salvo engano, esse daqui já é um material inédito no Brasil. Traz histórias inéditas. Fábulas para sempre, educação apática. Esse aqui, se eu não me engano, é o volume 2. É uma espécie de spin-off da série Fábulas, que eu tenho adoração. E agora nós vamos aqui para materiais DC Comics. Não é do seu vértigo, o outro é, né? Começando aqui por Batman Cavaleiro Branco, do Sean Murphy. Publicação da editora Panini Comics. É um título que será publicado em 8 partes. A Panini optou por lançar com capa cartonada, um acabamento melhor. O preço é de R$7,50, 28 palhas. Mas dá um acesso maior para os leitores em geral. Porque se fosse lançar encadernado, com certeza sairia consideravelmente mais caro. Temos aqui também Batman Metal Especial, que eu pretendo resenhar para vocês. A resistência de Gotham. Traz aqui spin-off da série Dark Metal, né? Do Batman. Temos novo Superman. Esse aqui é o volume 3. Do Jimmy Lung Yang. Que foi um cara que ganhou, se não me engano, o Weiser com o chinês americano. Uma publicação da editora Quadrinhos na companhia. Já indiquei aqui no canal. Uma história bem bacana. E ele fez um grande trabalho do volume 1. Eu não li o volume 2 ainda. Então eu resolvi arriscar com os demais volumes da série. E para finalizar, nós temos aqui Superman Identidade Secreta. Eu tenho a minissérie, se não me engano, é da editora Panini Comics, né? E eu resolvi comprar o encadernado. Porque eu acho que é um tipo de história que merece um trabalho mais luxuoso. É do Kurt Busiek com a arte foda do Stuart Yuminan. É uma das grandes publicações aí do Superman. E vamos agora às breves resenhas. Começando por Batman número 18, mensal da editora Panini Comics. A série do Tom King, não é mesmo? Temos aqui o final de arco. Eu achei ok. Nada de mais, nem de menos. Talvez o Tom King queira pontuar algumas questões relacionadas ao passado amoroso do Homem Morcego. Vocês já sabem que ele pediu em casamento a mulher gato. E ele vai fazer uma viagem justamente com ela que está sendo acusada de matar centenas de pessoas. E a chave disso tudo pode estar com a mãe do filho do Bruce Wayne. Que é o Damien, né? Filha de um tal Hazalgu. Então nós vamos ter um confronto dessas duas garotas. Tem aqui na contracapa. Com um ótimo desenho. Se não me engano é uma artista. Deixa eu falar o nome dela aqui. Vamos pegar aqui. É a Julie Jones. Gostei bastante da arte dela. Uma narrativa bem coesa. E vamos na edição ok. Que vai mostrar um pouco essas moestras tapeando. Não exatamente pelo Batman. Ainda que tenha esse pano de fundo. Mas é uma questão pessoal envolvendo cada uma delas. Com motivações e convicções que são pessoais delas. Então é um arco de histórias ok. Vamos ver aí os próximos do Tom King. Eu sei que a edição número 50 causou um grande rebuliço lá nos Estados Unidos. Muita gente ficou comentando. Mas eu estou acompanhando só o que está saindo no Brasil. Vamos ver como essa série vai se desenvolver. Para finalizar. Superman número 18. Mensal da editora Panini Comics. Série que é roteirizada pelo Peter Tomasi. Que veio fazendo um bom trabalho na série do Superman. Desenhos do Doug Menk. Eu acho que essa pronúncia é correta. Tem também o Ed Beleys fazendo a arte dessa publicação. E aqui nós temos uma tentativa de cumprimento. de uma profecia lá da galera de Apocólips. Que são os servos de Darkseid. Eles querem colocar Lex Luthor para liderar os novos deuses de Apocólips. Então eles vão sequestrar o careca. Só que nessa vibe o Superman junto com sua família. Lois Lane e o Jonathan. Também vão parar naquele planeta inóspito. E que é um tanto arredio. E eles vão ter que lidar com os servos do Darkseid. Uma história até que parece interessante. Mas eu acho que tem alguns furos no roteiro. Não vejo exatamente como eles não analisaram tão bem essa profecia. Que o Lex Luthor teve que esclarecer para eles. Eles parecem até que eles não tem exatamente a ideia de que o Superman foi ou é um grande inimigo do Darkseid. E sim, em suma galera. É uma edição que eu vou esperar um desenvolvimento maior. Conta com grandes artistas nessa série do Superman. O Doug e o Ed Benes mandam muito na arte dessa publicação aqui. Mas eu fiquei um pouco com o pé atrás com relação ao desenvolvimento desse arco de histórias aqui. Mas ainda assim, está ok essa publicação. Bom, se você ficou até o final desse vídeo. Lembram que eu falei que eu iria voltar com os sorteios. Mas mais voltado para os inscritos do canal. Então galera, a partir de agora eu vou mostrar para vocês os materiais que eu estou sorteando nesse vídeo. Mas vocês podem ver que eu não alardeei aí no título nem nada do tipo. Inclusive, eu peço que vocês também não falem no comentário. Aliás, eu vou apagar os comentários que falar eventualmente que tem algum material sendo sorteado. Porque você vai concorrer com o menor número de pessoas possível. Afinal, pode ser que nem todo mundo chegue até essa parte do vídeo. Então vamos aqui aos materiais que eu vou sortear. São relacionados ao Hora da Aventura. Então nós temos aqui o Apresenta a Marceline e as Rainhas do Grito. Hora da Aventura, edição matemática, o volume 3. O volume 2 e o volume 1. Então são quatro volumes da série Hora da Aventura. Que eu vou disponibilizar aí para os inscritos que participarem do sorteio. Eu vou deixar lá no final da descrição do vídeo o link para você participar do sorteio. Então, para você descobrir isso, só se você contar para alguém. Ou se não, alguém deixar nos comentários. Como eu já disse, eu vou apagar. Porque eu quero realmente que você que acompanha o canal Central HQS, que ficou até esse momento do vídeo, seja beneficiado com os sorteios do canal. Eu vou bolar outras estratégias, fazer em vídeos que eu solto durante a semana. Então eu acho que isso aí vai ser bem interessante para quem realmente gosta do trabalho que eu faço aqui. Então, ó, o link está lá no final da descrição, beleza, galera? E outros materiais ainda serão sorteados. Eu pretendo também fazer um concurso aqui para uma nova vinheta do canal Central HQS. Eu vou sortear materiais top para vocês, inclusive importados, beleza? Então é isso daí. E se você gosta do canal Central HQS, se inscreva, curta. Ficamos até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho